Bom, hoje dando sequência ao meu trabalho, como a gente sabe, o canal Corredores dos Transportes tem seus colaboradores que além dos seguidores que são inscritos e aqueles que realmente ajudam no engajamento do canal. Tenho aqui três colaboradores importantes que é o canal LACTV, o Alex Bernardes e o Alexandre Ferreira e hoje para dar espaço aos meus seguidores vou trazer um vídeo aqui muito bom, bem de dados, porque ele explica a nova figuração dos anibos que tem padrão Euro 6, que é aquela grade que é uma ventilação que fica do lado da roda dianteira o vídeo de Alexandre Ferreira junto com Alex Bernardes, ele mostra justamente porque essa configuração dos novos ônibus do padrão Euro 6, eu acho a explicação dele bacana antes de mostrar o vídeo dele que está disponível, eu convido a todos a seguir a página do Alex Bernardes, inclusive esse vídeo lá na página do Instagram chegou a ultrapassar 20 mil visualizações então eu vou deixar no link da descrição a página para quem quiser seguir porque ele fala tudo sobre ônibus, tem fotos, tem tudo tem um trabalho dele bacana, que ele tira essas fotos, inclusive parte das fotos que eu divulgo aqui no meu canal os créditos são de Alex Bernardes, que somente que tira essas fotos na Nossa Senhora da Penha e da Autoaviação Veracruz então mostra o vídeo aí com essa explicação bem didática Fala aí galera, vou explicar para vocês aqui rapidinho essa grade aqui que está todo mundo perguntando porque que veio essa grade no Euro 6 porque o carro veio com dois catalisadores e eles esquentam muito eles esquentam muito dá para fritar um ovo ali viu galera bem, espero que vocês tenham gostado mais uma vez reforço a colaboração de todos aqui sigam a página de Alex Bernardes e dê um like também nesse vídeo um abraço aí para o Alex Bernardes para o Alexandre Ferreira grandes colaboradores do canal estou aberto para outros colaboradores para que eu possa divulgar o trabalho de todos e mais uma vez agradecer também ao LAC TV também que é um parceiro do canal que debate comigo todas as novidades do transporte público eu ficarei por aqui até a próxima tchau